Vamos a informações sobre spoilers após a vinheta. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Sondi, aqui na voz e antes de entrar no conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. E bora para o conteúdo. Bom, esse vídeo aqui é mais um vídeo explicativo para saber o que aconteceu com os spoilers para todos que estavam esperando o spoiler de Jujutsu Kaisen e também as scans de One Piece. O que aconteceu? Acontece que estamos em um dia de feriado, no caso, ontem foi um dia de feriado no Japão e por isso as revistas não chegaram nas bancas, não tiveram distribuição, então por isso não tivemos os spoilers. Porém, muito provavelmente hoje deva sair, nessa madrugada no caso, tanto o Jujutsu Kaisen quanto as scans de One Piece. E também fiquem ligados que Boluto deve sair a qualquer momento, Boluto, por ser digital, achar um pouquinho diferente. Então deve sair entre hoje ou amanhã. Mas Jujutsu Kaisen e One Piece scans devem sair nessa madrugada. Porém, pode sair antes também, tá? Então fiquem ligados no canal porque assim que sair eu trarei aqui para vocês tanto os spoilers de Jujutsu Kaisen quanto os spoilers ou as scans de One Piece. Existem boatos, mas não sei se é verdade, que Jujutsu Kaisen teremos um foco na luta de Huraomi e Hakkari. Bom, uma hora essa luta tem que acontecer, aparentemente pode ser nesse capítulo, mas como ninguém tem as scans ainda, então não é certeza, mas é um forte indício de esse capítulo ser focado na luta de Huraomi e Hakkari. E é isso pessoal, fiquem ligados no canal, qualquer novidade eu trarei aqui para vocês. E aí, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, até a próxima, valeu! E aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, até a próxima, valeu!